E aí, mano, beleza? Mais vídeo aqui no canal, deixa eu compartilhar e, mano, nesse vídeo aqui eu vou falar, né, dois novos itens. Ele, o Roblox tirou eles, né, para você tá pegando, mas eles adicionaram de novo, então, se você não pegou esses dois itens, a gente pode ver que esse daqui é azul e esse daqui é rosa, tá? É um vídeo bem simples aí, só para comentar avisando aí, caso você não pegou esses dois itens, tá? Então pega eles aí, eu vou tá deixando o link dos dois itens aí, tá? Para vocês estarem aí pegando. Mano, se você quiser, vai no meu servidor do Discord, tá? Dá like, compartilha e falou! Tchau, tchau!